Eu tô preocupado de ver o meu time vencer. Preocupação do Renato. Ver o Grêmio vencer não vai cobrar desempenho. Não tá preocupado com isso nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Ó, isso é quase uma epopeia, um milagre. No dia 30 de outubro de 2024, uma das primeiras declarações coesas e coerentes do Renato Portaluppi. Finalmente, Renato. Parabéns, hein? Parabéns. Finalmente admitiu que a preocupação não é jogar bem. Porque não tem como jogar bem mesmo, né? Porque não treina, né? Não se esmera, não tem algo de dedicação, né? Então, assim, no sentido de se preparar para os embates. É isso que eu tô dizendo, tá? Porque dentro de campo, nos 90 minutos, nos jogos valendo, a gente enxerga as individualidades tentando resolver pro Grêmio. Soteudo, Bright White, Vila Sante, etc. Que bom essa preocupação, sabe, de quantas pessoas, Renato, espalhadas pelo mundo? Milhares. Milhares. Torcedores do Grêmio na Espanha, na Itália, na França, Estados Unidos, México, também. Não tem mais essa preocupação. Porque não tem como se preocupar com algo que não vai acontecer. Que é o Grêmio jogar bem. Que é o Grêmio ter desempenho. Então, em busca dos resultados, Renato, parabéns por essa leitura. Está engajado com a causa gremista, que até o final do ano, temos que sonhar em ficarmos na Série A para 2025. Sr. Carlos Guimarães, eu tenho o hábito de ler algumas biografias de ex-jogadores, ex-treinadores. Li a do Bielsa, recentemente, a do Cruyff. E é um consenso... O Cruyff é tabagista, hein? Bom tabagista. Tabagista. E é um consenso entre esses grandes treinadores, personagens que revolucionaram o futebol, que é óbvio. Mas o que eles defendem é se há desempenho e o teu time joga bem, mais próximo da vitória o teu time está. Quando não há desempenho, como ficar mais próximo da vitória, Sr. Carlos Guimarães? Cara, sabe o que me parece que está acontecendo com o... Sim, com o Renato, assim, fazer um preâmbulo para falar sobre o estar perto da vitória. Sabe o que você está... Sabe quando você aperta, sei lá, deu pane no modem ou num aparelho eletroeletrônico, enfim, tem que apertar o botão do reset, sabe? Aquele botãozinho do reset. O Renato está aos pouquinhos apertando o botão do reset da temporada. Ele está louco pelos famosos 45 pontos, que pode ser menos. Aliás, subiu hoje a 43, tá? Ele está louco para essa pontuação chegar e para já começar a resetar algumas coisas. Olha, é óbvio que com o desempenho e com o treinamento, com o trabalho e com preparação, você está mais próximo de chegar aos resultados. Ninguém prepara um time assim, agorizada, olha só. Vamos jogar mal hoje, tá? Vamos jogar mal, mas vamos vencer. Eu não quero que vocês joguem bem, eu quero que vocês vençam. Cara, em 90% dos jogos de futebol, as vitórias são consequências de boas atuações. Elas não são casuais. O casual é 10%. Então, ele está dando um recado muito mais para não prestar atenção na estética do time do Grêmio, né? Não presta atenção no nosso jeito de jogar. Presta atenção no resultado. Agora, ele não pode preparar dizendo, ele não vai fazer isso, né? Ó, gurizada, vamos jogar mal, mas vamos vencer. Isso não existe. Ele está apertando aos pouquinhos esse botão no reserva. Eu vou te falar que o Até Logo, depois do jogo contra o Atlético Goianiense, aliás, um vídeo replicado pelo Léo Miller, Leonardo Miller, o careca, né? Nosso gremista aí. Abraço, Léo. Diz muito, né? O pós-jogo contra o Goianiense, quando ele diz assim, valeu o resultado, muito obrigado, até segunda nos vemos. Há um desânimo e uma falta de... Eu não sei adjetivar ali aquela parte daquele vídeo do vestiário, porque quando ele dá Até Logo para os jogadores, o Pavão arruma o cabelo, dá uma olhada, assim, sabe? Que parece que é literalmente isso que o Guimarães falou. O botão do reset está ali e eles estão loucos para apertar. Todos eles. Ô, Pedro, é que há um cansaço da temporada e a gente critica aqui justamente o trabalho do Renato nesse ano, mas a gente não desconsidera que há um cansaço da enchente também. Os caras viajaram demais, eles estão querendo que o ano termine. O Ribeiro está ironizando, mas assim, ó... Na logística de Grêmio, Fluminense e Grêmio Palmeiras. Tudo bem, Ribeiro. Já tem? Não. Já tem? Como é que é a logística do Grêmio? Não, Palmeiras não tem ainda. Palmeiras... Fluminense? Não, não. Viaja aqui. É que a gente é injusto quando a gente desconsidera, entendeu? Eu só quero te contar uma pergunta. O Grêmio vai jogar contra o Fluminense do Rio de Janeiro sexta-feira e depois contra o Palmeiras quando? Sexta. Sexta e sexta. Sexta e sexta. Ah, tá. Não, vai e volta, vai e volta. O Ribeiro é um cara que trabalha o ano inteiro muito firmemente. Depois pausa. E quando chega perto das férias dele, ele está cansado mentalmente. Ele quer tirar férias. Eu acho que isso é normal. Eu não vou transformar em algo maior do que é. Agora, eu acho que tem uma situação que a gente precisa falar, Gamba, que é a seguinte. Quem quer sair do Renato está querendo imediatamente sair do Renato sem pensar muito bem no que virá pela frente, tá? Eu acho que o Renato... A temporada é ruim. Eu não acho ele um treinador ruim. Já falei várias vezes. Para o Grêmio tirar o Renato, o Grêmio tem que colocar um técnico melhor, tá? Isso é importante. Só existe um, né, Bruno? O Renato, ele ganhou do Atlético-Irnense. Ele se sentiu um pouco mais tranquilo em reconhecer que o time dele não está jogando bem. E eu acho que o grande ponto, Guimarães, é a diferença entre dar show e ter organização. Eu acho que esse é o grande ponto. Porque ninguém cobra espetáculo. Ah, o Grêmio envolvente. Nossa, olha como o Grêmio dá show e ainda vê. Não é essa a cobrança. É que o torcedor olha os jogos do Grêmio e vê um time bagunçado no campo. É muito aquém de não jogar bem. Ter o mínimo de organização já seria algo adequado, que já convenceria um pouco mais a torcida. E indo para esse lado do ano que vem, não dá para tirar o Renato e colocar qualquer treinador. Eu acho que o Grêmio precisa ter esse pensamento. Se é para colocar qualquer um, deixa o Renato. Coloca o Tite. Ah, o Tite não tem como. Tem um outro que seja bom? Ah, o Voivoda. Me serve. Agora, se é para colocar qualquer treinador, deixa o Renato no campo. Não, não. O nome a ser debatido dentro do Grêmio para substituir uma possível ou eventual saída do Renato é o único. Adenor Bach, Tite, Caixinha, Luiz Castro, Voivoda e mais um monte de nomes que começam a surgir agora a partir de novembro e dezembro. Esqueçam isso. Não tem. Tu vai arriscar tirar o Renato, que mesmo debatido e discutido por nós aqui, pelo trabalho dele deste ano, que é péssimo. Péssimo. O deste ano eu não vou discutir, porque é muito ruim, Renato. Agora, realmente, para sacar Renato, para trazer qualquer outro nome, a não ser Tite, Adenor Bach, aí não. Ribeiro Neto, o torcedor do Grêmio, quando vê o jogo do Grêmio e ele não vê desempenho, ele compara com o desempenho que o Internacional tem? É a primeira coisa que ele faz. Claro. E é por isso que ele está mais pé da vida. Porque ele vê que o Internacional teve também muitas dificuldades este ano. Talvez o Grêmio tenha tido mais, é verdade. Mas o Inter também teve todos os problemas com os pets, os hotéis e tudo mais. Não tinha CT. E está aí, né? Prestes a disputar os títulos do campeonato. Então, é óbvio que ele fala essa comparação. Agora, isso que o Pedrinho fez é o que o presidente Guerra contra-argumenta contra os seus pares que querem a saída do Renato. Perfeito. Perfeito. O que o Guerra fala é exatamente isso. É isso que o Guerra defende. Por que eu vou arriscar? É isso que ele defende. É o último ano de mandato. Isso. Não vou para a reeleição. Mas é que isso está errado. Por que eu vou arriscar se eu tenho um cara aqui que é o meu escudo? E já deixou claro agora recentemente que quer ficar. E vai ficar. Mas isso que está errado, né? Porque, na verdade, aí mostra... Na verdade, o argumento não está em cima de convicção de trabalho, né? O argumento está em cima... É, o argumento está em cima de proteção. Comodidade. Em cima de comodidade. Tranquilidade. Em cima do pelo menos, que é o que eu falei antes. É o mínimo. Sabe por quê? É que é muito fácil administrar o Grêmio com o Renato, tá? É óbvio. Claro, tu entrega tudo para ele. É muito fácil, porque onde no clube de futebol que dá mais explicação, Elas? No departamento de futebol, no resultado, no campo. Tendo o Renato ali, acabou, velho. Vamos falar uma coisa. E uma outra coisa que é muito clara também, não só a questão de administrar o Grêmio com o Renato. Me diz, qualquer desses treinadores... Tira o Tite, tá? Mas de qualquer um desses treinadores aí que o Bruno falou, por exemplo, ou que a gente vem falando no programa aqui, se dá uma entrevista dizendo assim, não, não estou preocupado se o meu time joga bem ou não, o cara está demitido no outro dia. A aldeia aqui, que adoram... E os resultados. Não, os resultados eu não vou nem me apegar, mas eu estou falando na fala do cara. Claro. Porque o que a aldeia aqui adora e tal, não sei o quê. O Renato é da aldeia e é por isso que ele não toma pau. É por isso que os repórteres... Ele é ídolo, ele é o maior ídolo do clube. Não, não, não. Ele é ídolo não para a imprensa. O Tite não tem o mesmo esforço, Renato. Nós estamos falando profissionalmente. Nós estamos falando profissionalmente. Ainda que às vezes a gente veja a gente fazendo bandeiraço com o microfone na mão. E o que, na verdade, a função do repórter no programa mesmo, numa coletiva mesmo, sendo identificado, é pressionar a pessoa que está ali. Então, a grande questão é que não batem no Renato, porque o Renato é da aldeia. Esse é o grande ponto também. É por isso que fica fácil o Renato ser dali. Porque o Renato é ídolo, mas o Renato é ídolo da torcida e não da imprensa. Mas batem, gente. Ribeiro Neto, olha quem voltou, Ribeiro Neto. Olha quem voltou. Carlinha, sucesso absoluto. Sucesso. Não, eu agora vou abrir meu coração. Tu vai abrir?